No vídeo, o deputado estadual Cleitinho questiona o valor dos brinquedos chamados de playball adquiridos pela Prefeitura de Divinópolis. Olha isso aqui, presta atenção nesse brinquedo aqui, vocês estão vendo isso aqui? Eu estou na escola municipal, tem mais um aqui, olha isso aqui, isso aqui custa 10 mil reais. Aí eu faço uma pergunta para você que está assistindo esse vídeo, você acha que isso aqui vale 10 mil reais? Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Eu estou aqui na cidade de Divinópolis, aqui onde o meu irmão é prefeito. O prefeito Gleitson Azevedo diz que não tinha conhecimento da situação. Com certeza, esse brinquedo pode até custar, mas ele não vale esse preço, esse preço é totalmente imoral. Mas não foi eu que fiz essa compra, foi a equipe pedagógica que escolheu esse brinquedo. A suspeita de superfaturamento na Secretaria de Educação começou depois que vereadores receberam denúncias no fim do ano passado. Todo esse dinheiro foi gasto com atas de registro de preço, que é um tipo de licitação que é feito somente em momentos de exceção. Porque a regra é fazer um pregão, fazer uma licitação através de pregão, podendo ser presencial ou até online. De acordo com a Câmara, são sete atas de compras de equipamentos, brinquedos e carteiras que totalizam 30 milhões de reais. 18 milhões já foram pagos pela Prefeitura. Em uma das compras, a Prefeitura adquiriu 515 notebooks. No mercado, cada um custa cerca de 2.500 reais. Mas no contrato, consta que cada equipamento foi comprado por mais de 4 mil reais. Também foram obtidos 30 kits para laboratório de matemática, sendo que cada um custa 50 mil reais. É um laboratório de matemática feito praticamente de madeira, com EVA e papel. Nós começamos a receber algumas ligações das diretoras das escolas, de que não teria espaço nem para colocar o laboratório que elas estavam recebendo. E aí chamou a atenção, nós fomos até os locais. E realmente as escolas são muito pequenas, não tem como montar um laboratório nem de ciência nem de matemática. Mas o que nos surpreendeu ainda mais foi quando nós pedimos para abrir as caixas. E o material que ali dentro estava, realmente, é um material muito frágil para valer o valor de 50 mil reais o de matemática e de 80 mil reais o de ciência. A Câmara Municipal instalou uma CPI para investigar as denúncias de superfaturamento. A secretária de Educação, Andréia Dimas, foi afastada temporariamente. Tem sido dito pela Prefeitura que os diretores das escolas solicitaram os equipamentos. Uma das pessoas que nós pretendemos convocar, inclusive, é o presidente do colegiado de diretores, a presidente, para saber se de fato foi feita essa consulta. Porque quando a gente vê itens comprados com valores tão altos, é preciso saber se essa demanda foi de fato da comunidade escolar. E além disso, saber se não havia opções mais baratas.